Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você, Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Oh meu povo, hoje pode, hoje sapeca em Nakamura, o japonês forrozeiro, você conhece? Japonês forrozeiro, aqui na TVC nós temos o Nakamura, só do galo, e o cachorro? Ei cachorro, rapaz, é um animal cavalado na sua tela, é o galo, é o cachorro, é o japonês forrozeiro, vou trazer o japonês forrozeiro aqui para dançar forró, vocês tem que ver o Nakamura, bicho manja, pensa no japonês que manja no forró, quero uma aula do Nakamura. Muito boa tarde, senhores e senhores, ao vivo pela sua TVC HD, canal 13.1, o programa que é tiro, tapa e bomba, pulseira de prata, estamos ao vivo nas redes sociais, facebook.com.jpnews.ms e Cultura TVC, muito obrigado pela companhia, eu sou Israel Espíndola, acabei de apresentar o RDC Esportes, ó, aquela ducha, perfume, hã, hum, pessoal, é, 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 europeu, esse, 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 esse aqui não, não fala português não, meu amigo, ah, vamos aos destaques do nosso programa de hoje? Rapaz, ontem, homem e mulher ficam feridos após briga, ó, com faca, rapaz, aconteceu lá no bairro São Carlos. Em Paranaíba, uma mulher sofre tentativa de roubo e chega a ser arremessada ao chão e mulher drogada incendeia a própria casa, rapaz, do céu, hein, não, ela tava loucona mesmo, rapaz, disse que, ó, o tal do craque, bicho, que situação, hein, meu Deus do céu, tudo isso, agora, no pulseira de prata que está no ar, já vamos já direto acionar ele, o Alfredo Neto, que traz detalhes desta ocorrência, onde a mulher parece que chegou em casa, estava lá o cidadão, o filho, tomando a cargibrina e puxando um, é isso mesmo, Alfredo? Conta pra gente. O Alfredo, segura aí, Alfredo, que não tivemos problema no seu áudio, nós vamos voltando novamente aí a reconexão com o Alfredo, pra gente regular o áudio dele, que tava sem áudio, né? A mulher de 49 anos feriu um homem de 44 com uma facada na noite de ontem. Voltou, diretor? Obrigado. Agora sim, meu amigo, é com você. Então, Israel, o homem de 44 anos estava tomando uma cachaça com um amigo de 20 anos e fumando um cigarro de maconha que, segundo a mãe dele, os ambos estariam fumando ali. Ela, indignada com aquilo, tocou os dois de casa e o homem de 44 anos achou ruim, partiu pra cima da mulher, começou a discutir com ela e pegou uma faca. A mulher conseguiu se desviciliar desse agressor, tomou a faca dele, mesmo assim acabou com um corte na mão e desferiu uma facada contra esse homem de 44 anos que ficou ferido nas costas. A polícia militar foi chamada no local, na rua Washington, José da Costa, no bairro Paxão Cássio de Visa com o bairro Guanabara e atendeu a ocorrência, preservou o local até a chegada do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Assim que chegou no local, ambas as vítimas, as pessoas ali foram atendidas pelos socorristas do SAMU e levadas pra UPA, a unidade de pronto atendimento e posteriormente pra delegacia. Mas antes de ser levada para a UPA, eu conversei com a mulher de 49 anos, ela contou um pouquinho aí desse drama que ela tava passando ontem à noite. Vamos ouvir. Eu tenho 50 anos, ninguém nunca me bateu, nunca me encontrou, meu filho é um lixo. E assim, isso tá aí meio de meu filho. O que aconteceu aí, senhora? Como que foi? Desde o dia 1, acabou minha, voltei, meu filho me botou, ele levou a mão de todos, ele se trocando, ele me ouvir aqui, ó. Quando eu vou pro Centea, eu cobrir meu baguinho pra ir embora, quando eu cheguei aqui, ele começou a me gritar, o vagabundo aqui tava, ele me empurrou aqui umas 3 ou 4 vezes, a chuta toda suja, e o vagabundo vai ali olhando, ele pegou um ataque, ele passou de mim aqui, porque eu chute ali, derrubi ele, e a bicicleta perdeu, e o ataque ensinhei mesmo. Depois de serem levados pra UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde receberam pontos nos cortes, ambos foram levados pra DEPAC, a delegacia de pronto atendimento, aonde foram autuados como vítimas e como autores. Ambos foram autuados como autores de lesão corporal cometido por arma branca, agressão recíproca, e também como vítimas. O inquérito será investigado pela terceira delegacia de polícia civil, já está na mão do doutor Milani, que vai tomar conta desse caso, e na manhã de hoje, a polícia precisou voltar no local, porque ligaram no telefone 90, falando que a mulher teria voltado a discutir com o filho, que chegou na casa de manhã, já dando trabalho. Mas a ocorrência, felizmente, não evoluiu para agressões, nem para ameaça, e tudo foi resolvido com a chegada da polícia. Esperamos que esse final de semana seja um pouco tranquilo pra essa mulher, Israel. Pois é, Alfredo, quando você pensa, falou, acabou, chega já de BO, chega, né? De manhã tem que retornar novamente no mesmo local, que o povo estava novamente lá brigando, hein? Pode dizer, Alfredo. Só pra reforçar, Israel. Na semana anterior, umas três semanas atrás, a gente noticiou um atropelamento nessa mesma rua. Foi no mesmo local. O filho dessa mulher havia sido atropelado, foi resgatado pelo SAMU e levado para a UPA, onde ele passou por atendimento. Os policiais que atenderam aquela ocorrência, atenderam a ocorrência de ontem dessa mulher, são os mesmos. E os mesmos que voltaram hoje de manhã para atender essa ocorrência, assim que ligaram o telefone 90. Um trabalho triplicado aí para esses policiais que precisaram dessa proximidade com esse pessoal depois dessa desavença. A gente precisava agora procurar investigar, Alfredo, se esse dia do atropelamento, esse rapaz aí, o filho dessa senhora, não estava alcoolizado ou até mesmo drogado, já que ele estava, foi pego pela própria mãe, fazendo consumo de drogas e bebendo ontem à noite, viu? Tá certo? De acordo com informações que eu acompanhei no dia do atropelamento, teria sido por conta de uma discussão, por conta do dia de trabalho, que ele teria cobrado o dia de trabalho para um pedreiro e após a discussão com esse pedreiro, por conta do valor a ser acertado, o mesmo teria jogado o carro contra ele e uma outra pessoa que teria trabalhado com ele. Essa teria sido a motivação, até então, contada ali naquele momento e esse inquérito ainda segue também investigado pela Polícia Civil, a terceira depensa real. Tá certo, Alfredo, daqui a pouco você volta com mais boletim de ocorrência, com mais BO. Rapaz, que ontem à noite o bicho pegou aqui. Obrigado, hein? Até daqui a pouco, Alfredo. Ei, rapaz, hein? Que situação, hein? Vamos mudar de assunto. Quanto eu quero falar agora, um recado muito importante, é para você que está procurando casa. O maior lançamento de casas em Três Lagoas. Vilas de Cartagena. É, meu amigo, são casas de 64 metros quadrados com quintal suíte. Garagem, dona Tati, para dois carros, o seu e do maridão. Olha que bacana, condições exclusivas de lançamento, zero de sinal, mensais de entrada a partir de R$ 499,00. E, ó, o melhor, a documentação é gratuita, rapaz, porque a documentação de uma casa, meu amigo. Venha conhecer Vilas de Cartagena, um condomínio completo com piscina, portaria, 24 horas, quadra e academia ao ar livre. Tudo isso com a qualidade TECOL Engenharia. Faça o seu cadastro agora pelo WhatsApp, 41 99 105 0041. 41 99 105 0041. Ou visite o plantão de atendimento no Shopping Três Lagoas. TECOL, construindo o seu sonho. Agora nós vamos direto para Paranaíba, porque lá uma mulher sofreu uma tentativa de roubo e chegou a ser arremessada no chão. Quem conta pra gente é ele, Jean Martins. Boa tarde. Jean Martins, boa tarde a todos que acompanham o processo de prata. Isso mesmo, é o segundo boletim de ocorrência. Apareceu a delegacia, por volta das 19 horas e 40 minutos de ontem, a vítima, uma mulher de 20 anos, relatando que estava seguindo para sua residência, caminhando pela rua Senador Fileto Milho, no bairro São Tadice, por volta das 19 horas, quando inesperadamente foi surpreendida por um indivíduo, pátio, moreno, por um tatuagem no braço, camisa, boné escuro, o qual ele aportou pelas costas, aportou ela pelas costas e tentou lhe furtar a sua bolsa. Na tentativa de desvencilhar ali desse autor, ele arremessou ao chão, causando até lesões, ferimentos. Segundo a vítima, o ladrão não conseguiu aí concretizar o roubo. Ele fugiu após ela ser arremessada ali ao sol, sem levar nada. Após esse susto, a vítima procurou então aí a delegacia para registrar a ocorrência. Por pouco, então, ela teve a sua bolsa levada por esse ladrão aí, por esse bandido. Jean, rapaz, que situação que essa mulher passou, hein? Se é abordada aí pelas costas, se canalha, covarde, mas enfim. Muito obrigado pela sua participação, Jean. Uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe aí de Paranaíba. Bom, pai, eu que agradeço a sua boa tarde a todos e bom final de semana. É, meus amigos, a vida não está fácil, não. Não aqui, nem Paranaíba, lugar nenhum. Está difícil a situação, a criminalidade está, ó, demais. Rápido intervalo, eu volto já. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para a sua reforma ou construção Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral E ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521 1684 Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919 1190 Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria Bolos, doces, bombons Os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato 575A Próximo a Frutaria Miyazaki Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria Faça sua encomenda também pelo WhatsApp 999325780 Vim conhecer De volta com o Pulseira de Prata nessa sexta-feira, meu amigo É sexta-feira, mas não é o fim do mundo, tá? Vá com calma aí naquele líquido espumante Que você vai tomar daqui a pouquinho Pelo amor de Deus Pisa no freio Não vá querer ser notícia na segunda-feira não, tá? Olha, tenha juízo Deixa eu mandar um abraço aqui, diretor Que o pessoal tá me cobrando A Madalena Leal Santos está comigo A Inês Ferreira O Flores Valdo Quirino A Inês Ferreira O Flores Valdo tá falando Boa tarde Boa tarde, meu amigo E o Diego Henkel também está acompanhando O Pulseira de Prata Bom, dando sequência Em Campo Grande As apreensões de cocaína Aumentam mais de 1.100% Em Mato Grosso do Sul Rapaz do céu, hein? É trabalho da polícia Nas apreensões deste mal Quem tem os destaques é ele Eduardo Suede Muito boa tarde Boa tarde Boa tarde, senhor Boa tarde, boa tarde De todos nós Amigos do Pulseira de Prata Pois é Dados da Secretaria Estadual De Justiça e Segurança Pública Da Sejusp Mostram que as apreensões De cocaína Aumentaram 616% Nos dois primeiros meses Do ano Aqui em Mato Grosso do Sul No primeiro bimestre Do ano passado As forças de segurança Tiraram de circulação Do estado Mais de 128 quilos De cocaína Contra os 918 quilos De entorpecentes Pelas forças estaduais De seguranças Em janeiro e fevereiro Deste ano Somando a este total As apreensões realizadas Até o dia 14 de março Um aumento de 1.114% No comparativo Com o mesmo período De 2021 Ultrapassando Mais de 2 toneladas De cocaína Em Mato Grosso do Sul Este ano As apreensões realizadas Nos 14 primeiros dias de março Incluem duas grandes cargas Sendo uma de 483 Quilos e 600 De entorpecentes Pela Draco E também no dia 8 de março Na MS 040 Em Campo Grande Com 540 quilos Tirados de circulação Por homens da DOF No último dia 10 Na MS 280 Em Galaguna Carapã Houve daqui uma grande Apreensão De uma tonelada De cocaína Todo esse potencial Vem sendo gerado Através da Operação Bólos Que está fazendo Grandes apreensões Só que um número Muito alarmante Porque no setor Do ano passado Esse número Não era nem relativamente Pela metade Tá certo Eduardo Muito obrigado Pela sua participação Agora chegou a hora Dia 6 de maio A partir das 11 horas da manhã Na TVCHD Acontece o sorteio final Da promoção Explosão de prêmios Um carro Zero quilômetro De presente Pra você É isso mesmo Um carro zero Dá aproximadamente 60 mil reais Já pensou Meu amigo A crise que está batendo Você ainda ganhar Um carro Rapaz Que coisa boa Você vai ficar Bonitão De carro zero Para concorrer É fácil Basta comprar Nas empresas Participantes Preencher o seu cupom E cruzar os dedos Multisodas Mendes Produtos Automotivos Brasil Medcard Estoque materiais De construção CRC VET Varejão das baterias Contrate Vistoria Depósito de gás Avenida Sorteio final Dia 6 de maio Ao vivo Pela TVCHD Mais uma promoção Exclusiva Do grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Ah e por falar Em sorteio Durante toda a programação Daqui a pouco Na casa é sua Tem sorteio É A dona Tati Simo Já pegou o presentão Aí pra você Então fica ligado Vamos a sequência No nosso pulseira de prata Desta sexta-feira Após o uso de drogas E acabando Surtando Uma mulher de 45 anos Acabou atendo fogo Nas roupas E documentos Da filha E a tragédia Só não foi pior Porque a filha mais velha Conseguiu agir Em tempo Vamos com o Alfredo Alfredo Onde é que aconteceu Esse caso Meu amigo Israel foi no Jardim Imperial Extremo oeste De Tras Lagoas Ali perto da UNEI A mulher de 45 anos Acabou Surtando após O uso De entorpecentes E Juntou as roupas Que tinha ali As poucas roupas Que tinha da filha mais nova E Jogou na porta Da cozinha E ateou fogo A tragédia só não foi maior Durante o surto Desta mulher Porque a filha mais velha De 19 anos Precisou entrar em luta Corporal com a mãe Para impedir Que ela lesionasse A criança E também A mais velha Depois de ver Que não conseguiu Com o êxito Queimar tudo E não atear fogo Na casa A mulher se escondeu Debaixo da própria cama E foi preciso A intervenção Dos militares Do 5º GBM Do Corpo de Bombeiros Para conseguir Convencê-la A sair de forma Amigável Ali debaixo da cama Sem ser forçada E ser levada Para a unidade De pronto atendimento A UPA Onde ela foi medicada Ficou em observação E depois foi levada Na DEPAC A delegacia de pronto atendimento Onde foi autuada Por incêndio Sabemos que É Mais um caso De saúde pública Esse problema Com as drogas Mas infelizmente Algumas pessoas Acabam perdendo o controle E tomando Algumas reações Extremas Por conta Do abuso Do uso do entorpecente Por sorte Essa tragédia Que ocorreu Às 2h30 da manhã De hoje Não terminou De uma forma trágica Por sorte Dessa jovem De 19 anos Que tomou coragem E defendeu A mais nova A irmã mais nova E evitou Que a tragédia Se estendesse Infelizmente O prejuízo Foi grande Para essas pessoas Que são humildes Pessoas que Ganham o pão De cada dia Para sobreviver E o pouco Que tinham Acabaram perdendo Nesse incêndio Como roupas Documentos A mais velha Perdeu o RG O CPF E a mais nova Perdeu a certidão De nascimento Agora Além de ter Que lutar Para conseguir Adquirir novamente Essas roupas Essas vestes Contar com doações Ainda vai ter Que desembolsar Um dinheiro Porque sabemos Que a segunda via Do RG Não é barato E essa jovem Vai acabar Tendo um pouco De dor de cabeça Para conseguir Reaver Essa documentação O caso Aconteceu Na Rua da Justiça Caso alguém Queira fazer Alguma colaboração Na Rua da Justiça O penúltimo quarteirão Ali no Jardim Imperial É fácil Ser localizado Por conta Do estrago Que foi feito Já é notório Mas o que salva Nesta Nesta tragédia Toda Israel É que Tanto a criança Mais nova Quanto essa jovem Não tiveram ferimentos E poderam dormir Tranquilamente Sem ter que Passar por um leito médio Ruim ficou Para a mulher De 45 anos Que precisa De um atendimento De um acolhimento Da rede pública De saúde Para poder fazer Um tratamento De choque Para que possa Conseguir Por si só Decidir Se continua Ou deixa Esta vida Das drogas Israel Ô Alfredo Essa semana Toda vez que eu Me despedir de você Aqui Falaram Bom descanso Espero que você Não tenha tanta ocorrência E aconteceu justamente O contrário Rapaz do céu Foi uma semana Tumultuada No setor policial Hoje Sexta-feira Que o povo já fica Tudo Eufórico Eu acabei dizendo Agora ia pouco Gente É apenas Uma sexta-feira Não é o fim Do mundo Imagina Hoje o povo Vai ficar virado No jiraya É isso mesmo É perigoso mesmo Israel Assim Eu passei A madrugada Em claro Porque Depois do esfaqueamento Até que tudo Fosse resolvido Na DEPAC As pessoas Saíssem da UPA Fossem para DEPAC Depois Ao retornar em casa Saiu uma Ocorrência de Um cara Com uma arma Ameaçando Uma mulher Lá no Pela piloto Mas essa ocorrência Não deu em nada Porque o homem Já não estava lá A mulher Não quis representar Logo em seguida Saiu essa do incêndio Um pouco mais de manhã Dois homens Foram pegos Furtando um carro Tentando furtar Os objetos De dentro de um carro No Jardim Primaveril E a gente vê Que o dia Que o dia está continuando Com ocorrências Que não param Ininterruptas Furto Tentativo de furtos Ameaças Violência doméstica A polícia militar Está tendo trabalho E provavelmente Esse final de semana Torcemos que não Mas o que tudo indica Vai ser bastante agitado Para a polícia De Israel Tchau Vem aí A casa é sua Com a Tati Simon Pulseira de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais De Construção Avenida Olinto Mancini 3770